Bom, qual é o seu nome? Meu nome é Marx Skruxlid. Hum, que nome bonito. Meu nome é Kratwut Ujiritz. Você tem um animal de estimação? Sim, esse pequeno coalacão aqui. Ele é pequeno, mas muito rosnante. O nome dele é Barf. Poxa, eu tenho dois animais de estimação. Mas um é muito grande e não vai caber aqui dentro. Mas posso chamar o Nack. E quem é o Nack? É meu Torilo de estimação. Espera, Torilo? Oh, não. Socorro! Olha, Nack. Não pense em dar uma cabeça... Vem! Poxa, não sabia que a Terra tinha o formato de um melão. O tempo todo eu achava que ela era quadrada.